Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seda Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto A tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode buscar Nossos sonhos vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir E venceu Através da fé